Alô, boa noite, boa noite Ariquemes, não sei se já me ouvem, alguém dá um sinalzinho aí por favor, se alguém já estiver me ouvindo, será que já está ao vivo? Deixa eu ver, pessoal, eu estou aqui em Brasília, ainda são aqui 7h15, eu estou fechando a conta já aqui no hotel inclusive minha mala já está pronta, é, aquilo é a mala, só essa mala eu vou fazer rapidamente aqui um comentário apenas, porque eu preciso fechar a conta do hotel 7h30 eu tenho que sair daqui, olha só, primeiro um feliz dia das mulheres, a todas, todas vocês que nos acompanham pelas redes sociais, em especial as mulheres de Ariquemes e do nosso estado de Rondônia mais especial ainda as servidoras públicas municipais de Ariquemes eu tinha aqui inúmeras coisas para falar para vocês, inúmeras, das reuniões que fizemos aqui hoje em Brasília, principalmente informações relacionadas ao DENIT, né, a respeito da iluminação pública do trecho urbano da BR-364, depois uma informação muito interessante sobre o nosso aeroporto só que eu estou entrando aqui por outro motivo, pessoal, eu acabei de receber uma informação numa mensagem de WhatsApp, que o Ministério Público de Rondônia emitiu uma nota que já deve estar circulando aí nos sites aqui do estado que o prefeito teria voltado atrás e atendido o pedido, entre aspas, pedido do Ministério Público de novo, de novo, aquela história dos livros pessoal, percebam, percebam, quem está instigando qualquer tipo de coisa não é a Prefeitura de Ariquemes nessa nota, fala que eu teria voltado atrás e determinado a entrega dos livros gente, vou tentar ser polido aqui e sem querer ofender ninguém, ninguém não há, por parte da Prefeitura, especialmente quanto a esses livros didáticos inclusive foi tema de discussão aqui em audiência pública ontem e hoje, novamente, voltei ao FNDE para discutir sobre eles mas não há, por hora, a Prefeitura de Ariquemes nenhum comando dizendo para entregar os livros escolares não há não entendo os motivos dessa nota não entendo não entendo a pressa do Ministério Público Estadual primeiro em noticiar a ação que o juiz nem recebeu ainda mas já está há pelo menos 10 dias em todos os sites dizendo que eu fui receber, fui ajuizar dessa ação em meu desfavor e que eu posso perder o cargo então tiveram pressa para divulgar a ação que ainda não foi recebida e tiveram pressa, na data de hoje, ao anunciar que a Prefeitura de Ariquemes teria voltado atrás e distribuído os livros o que eu tenho para falar com esses livros é que, por hora, ainda não há nenhuma manifestação dessa Prefeitura de Ariquemes no sentido de entregar esses livros, tá certo? até porque, pessoal, eu demonstrei isso numa resposta que endereçamos à Justiça Federal que seria temerário, inclusive, a gente entregar esses livros diante da cultura de ódio que aí sim está sendo feita contra a minha atitude preservando, inclusive, o patrimônio público patrimônio público, que o livro é um patrimônio público eu até prefiro, até prefiro não entregar esses livros nessas condições para impedir que pais de alunos, como eles já tinham se prontificado a fazê-lo já que o prefeito não pode rasgar o livro, que os pais o fariam então, até por conta disso, até eu estou vendo a sua comunicada aí, Silane, fica tranquila é porque eu estou indignado com essa nota do Ministério Público a Prefeitura não deu nenhuma ordem para entregar esses livros didáticos objeto dessa polêmica toda o que nós autorizamos a fazer é que todo aquele outro material diverso deste possa ser entregue tão logo os diretores assim o desejem certo? esses livros especialmente fruto dessa polêmica toda comuniquei ao Poder Judiciário que nós não vamos entregá-los até uma decisão judicial judicial tá? então não é verdadeira essa nota do Ministério Público Estadual os motivos pelos quais emitiu-se essa nota não sei estou aqui em Brasília mas antes da minha viagem de retorno que será agora em algumas em algumas horas fiz questão de vir aqui para falar com os senhores não sei os motivos que estão levando o órgão ministerial a ter esse açoidamento essa afoiteza essa pressa em discutir as coisas principalmente no campo midiático já há um processo em curso e eu acho que essas discussões deveriam ser travadas dentro do processo só que não é o que está acontecendo então me vi forçado a vir aqui também de forma midiática para dizer que essa nota do Ministério Público de Rondônia não é verdadeira não é verdadeira eu estou voltando para Rondônia hoje eu tenho compromissos na cidade de Porto Velho amanhã pela manhã sobre o nosso teatro municipal amanhã nós vamos receber o projeto executivo que vai ser levado a licitação para a conclusão do teatro então provavelmente eu chegarei em Ariquemes no final da tarde não sei se terá tempo hábil da gente conversar pelo menos publicamente sobre isso mas quero só adiantar que essa nota do Ministério Público não é verdadeira tá certo não eram essas notícias que eu queria fornecer para vocês hoje nós conseguimos muitas vitórias aqui em Brasília muitas vitórias especialmente voltadas para a própria educação para a própria educação mas me vejo compelido a assim proceder para evitar que comentários maldosos já comecem a ser disseminados por toda a rede tá há um processo que nós estamos a responder e lá no campo próprio nós vamos fazer as devidas afirmações não gosto de discutir não gosto e não acho justo não acho certo discutirmos matérias de processo na mídia mas se do outro lado estão discutindo eu me vejo compelido a me defender população de Ariquemes a todos me dirijo para dizer que não está autorizada a distribuição dos livros didáticos objeto dessa polêmica e dessa disputa judicial tá certo amanhã estarei em Ariquemes no final da tarde tendo tempo hábil vou voltar aqui com vocês para fazer um esclarecimento de uma maneira mais tranquila confesso ter recebido com surpresa essa notícia e me estranha essa pressa essa afoiteza em divulgar as coisas tá bom então a vocês todos uma boa noite estou saindo amanhã nos veremos até logo e aí O que é isso?